Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Alcione, Mãe Mulher Empreendedora. Se você é novo ou nova aqui, te convido a se inscrever no canal, ajudar esse canal a crescer. Aqui tem muito vídeo de receitinhas, dicas de empreendedorismo. Espero muito que vocês estejam gostando. Se puder, já curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, tá bom? E ative o sininho de notificações. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês, porque na minha rotina, né, desse fim de semana, na verdade hoje é sexta-feira, tem uma encomendinha pra amanhã cedo de um bolo de abacaxi com creme. E vou mostrar pra vocês passo a passo de como eu faço o bolo, né, o creme já está prontinho, mas aí eu vou falar certinho a receitinha pra vocês, que já tem aqui no canal também. Todas as receitas tem aqui no canal, mas sempre que eu for fazer, eu falo qual receita que é pra vocês, né, saberem, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo e me acompanhem por aqui. Bom, pessoal, pra começar a nossa massa, eu vou colocar 4 ovos e 2 xícaras de açúcar refinado, tá bom? E deixar batendo até formar aquele creme bem espesso, bem cremoso, que aí eu volto com vocês. Pessoal, agora eu vou intercalar a farinha e essa misturinha aqui, que é meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite, tá bom? E aí eu sempre peneiro já direto a farinha na massa. São 3 xícaras de farinha de trigo, são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo e a misturinha é meia xícara de óleo, meia xícara de água e meia xícara de leite. Se for de cacau, você coloca 2 xícaras e meia de trigo, mais 6 colheres de sopa de cacau em pó, tá bom? Música 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 Enquanto o bolo assa, né, vocês viram e renderam 3 formas, eu tô escaldando o abacaxi, toda vez que você for usar abacaxi em recheio, sobremesa, sempre escaldou o abacaxi antes, pra ele não amargar, tá bom? Não pode pôr ele in natura nos bolos, uma dica muito importante pra vocês. Então o que eu faço? Eu corto bem, assim, em quadradinho, em cubinhos, não sei se dá pra vocês verem, e coloco um pouquinho só de açúcar, uma colher de sopa só de açúcar assim, e deixo. Aí ele vai secar, né, não deixa queimar, tá, gente? Fogo médio, ele vai secar, aí eu vou deixar esfriar pra depois recher nosso bolo. Então, pessoal, o bolo já sou, ó, essa forminha, essa e essa, ó, ficam assim, gente, aí depois com recheio, se você fazer duas camadas de recheio, dá certinho de 10 por 15, esse aqui é 17 por... Ficaram assim assadinho, tudo isso pra esfriar, nosso abacaxi, ó, tá vendo, fica bem sequinho. Já lavei toda a louça, graças a Deus, agora são 5, 5 pras 9, aí já cortei abóbora, descasquei mandioca, né, deixei na geladeira pra fazer, um pouco eu vou congelar. Tudo organizado aqui, graças a Deus, depois só montar o bolinho de abacaxi e o creme, pessoal, esse creme aqui eu já fiz ontem, né, esse meu creme é um leite condensado, um creme de leite, 100ml de leite dissolvido com uma colher de sopa de amido, e você vai dissolver uma colher de sopa de trigo, de farinha de trigo, né, no leite condensado. Misturar bem, fogo, médio, baixo, até ficar bem homogêneo assim, ó. E aí essa receitinha, gente, uma receitinha dá pra um bolinho de 10 por 15, né, 15 por 10, e como esse aqui é só uma camada de recheio e uma camada de abacaxi, então dá pra esse também e ainda vai sobrar um pouquinho. Aí esses dois aqui eu acho que eu vou fazer também, um eu vou fazer de abacaxi e o outro eu não sei qual sabor que eu vou fazer. Tem doce de leite cozido também, dá pra fazer doce de leite com abacaxi. Esses dois é pronta entrega e esse é encomenda, tá bom? Depois eu volto com vocês recheando o bolo, né, prensando o bolo. Tchau, tchau. E aí 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 Então, pessoal, esse foi o vídeo. O bolo ficou assim, simplesinho, porque esse é o simples, né? Uma camada de recheio e cobertura, geralmente eu faço de brigadeiro. O brigadeiro branco, mas é que a gente pediu de chantilly, então eu fiz uma camada mais fina, assim, não com muito detalhe, né? E aí, sobrou os dois bolinhos ali, pra pronta entrega. Que aí eu vou, provavelmente, um eu vou rechear com abacaxi com coco e o outro com brigadeiro. E aí eu vou postar, vamos ver se vai sair. Um, se não sair o de abacaxi com coco, provavelmente eu vou comer, porque eu tô com uma vontade de comer um bolo desse. Eu acho que ficou muito gostoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se inscrever aqui no canal, tá bom? E ativar os sininhos de notificações. Um beijo, que Deus abençoe seu lar e sua família. Nunca deixe de faltar paz, amor, alimento, a fé, a saúde, a coragem, a terminação e esperança. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!